É clima de despedida total, né? O que que tá passando na tua cabeça? Ah, o momento de... É o início emocionado, tentar respeitar esse momento dele, né? O que que você lembra? O que que tá passando na tua cabeça, seu donço? É um clube que sempre me ajudou, me tirou de sua moçada. Me deu uma vida melhor, me cuidaram de mim. Só tenho que agradecer a todos que me ajudaram até aqui, desde a primeira vez que eu cheguei no Flamengo. Agradeço muito.